A paz senhor querido irmão, eu queria falar um pouco acerca do que eu creio ser o plano Diabólico que está prestes a ser revelado para o mundo Creio que estamos muito próximos a esse plano começar a portar para ser revelado E por isso quero soar um alarme, um alerta E podendo talvez ajudar os irmãos a se prepararem um pouco melhor Para encarar a fúria do diabo que está precisando ser revelado contra os seres humanos De novo o diabo odeia todo ser humano Porque será um ser humano nascido da mulher Um ser humano, Jesus Cristo, que irá o destruir Então, o plano em si, às vezes eu me sinto frustrado Porque eu tento compartilhar com outros acerca do que eu creio que o diabo está prestes a revelar E pessoas sempre voltam para aquela passagem bíblica que fala É, ninguém sabe, dia ou hora Sim, e o que tem isso a ver com o que eu estou dizendo Às vezes eu falo, eu creio que talvez essa data, ou aquela data Vai começar a desencadear coisas do inferno E às vezes as pessoas, irmãos em Cristo, me repreendem E falam, ninguém sabe o dia ou hora E é confundir tudo, irmãos É uma confusão Porque é bem claro O que é oculto para com os seres humanos É o dia e a hora da volta de Jesus Quanto aos planos do inimigo Eles não são fora de cogitação que Deus pode estar revelando Para servos que estão tentando Receber discernimento, sabedoria do alto Para com os planos diabólicos Tem nada a ver com o dia e a hora da volta de Jesus Por exemplo Em 2 Reis, capítulo 6 Está lembrado que o rei da Síria ficou Extremamente irritado Pensando que tinha um traidor dentro de suas próprias tropas Que estavam dando os planos para o rei da Israel Os planos do exército da Síria Porque cada vez que ele chegava em tal lugar Era óbvio que Israel já sabia em antemão Que íamos chegar Do que se tratava Era que o profeta Eliseu Buscando sabedoria do alto Deus o revelava O que até Estava sendo falado No próprio quarto Na própria cama do rei Era transmitido para o profeta E o profeta então ia para o rei Israel E falava É sim, sim Se prepare É sim E é mais ou menos por aí que eu estou Só que Deus não me revela muito bem O datas e coisas assim Mas os planos do diabo, irmãos O plano Nesse site eu tenho um setor chamado plano Por favor, se não tomaram tempo ainda de ver esse material Eu não tenho que ir do tempo necessário para atualizar muita informação Mas ainda continua em pé o que está naquele setor O plano é tão completo Envolve tantas áreas Mas eu creio que Eu creio que será Talvez um Colapso econômico Que irá ser O primeiro sinal Que o plano está sendo Revelado Para o mundo Deixa eu me explicar O príncipe do ar Satanás O que está mandando nesse planeta Não é a Jeová Senão não teria guerra Doença Injustiça Não, essa vai ser O céu na terra Durante o milênio Não terá nada dessas coisas Debaixo do reinado De nosso ressurreto Salvador Jesus Cristo Que irá reinar durante mil anos nesse planeta Aí sim é O céu na terra Mas por enquanto Esse planeta está debaixo do controle Quase que por total O controle de Satanás E seus anjos caídos Então Esse plano Que ele irá estar Revelando Eu acho que irá começar Eu creio eu Irá começar com uma queda Econômica Ou seja As bolsas Despencarem Se despencarem Como em 1929 Agora Tem um Uma parêntese Que tenho que abrir Em 1987 Houve uma queda Brusca Econômica E os Estados Unidos Colocou Uma nova Novo sistema De evitar Um colapso total Econômico Ou seja Os próprios Computadores Computadores Das bolsas De Nova York São programados Para Saírem do ar Se As bolsas De Nova York Se despencarem 10% Num só dia Caiu 10% O valor Das bolsas De Nova York Os computadores Os próprios Computadores Irão Encerrar A atividade Durante Meia hora Ele chama Meia hora De Voltar Para Vamos Acalmar Vamos Pensar Bem Vamos Começar A investir De novo E parar Essa queda Livre Se abrir Depois da meia hora De Trégua E se abrir E as bolsas Continuam Uma queda Então Irão Fechar Para O resto Do dia Nunca Utilizaram Essa Norma Chegou Perto Uns Dois Anos Atrás Todo mundo Estava Nervoso Num dia Que Acho Que Caiu 8% As bolsas E Todo mundo Estava Com Receio Que Talvez Iam Ativar Os computadores Iam Ativar Aquele Trégua E Talvez Iria Ser Negativo Em vez De Positivo Em outras palavras Em vez De Acalmar O Ânimo Do Mercado Iria Apenas Pôr Mais Gente Em Pânico Porque Não Podiam Vender Ações E Estavam Com Medo Que Iriam Perder Tudo Aposentadorias E Coisas Assim Então Irmãos Nunca Vai Respetir O Que Aconteceu Em Outubro De 1929 Quando As Bolsas Despencaram Em Um Dia E Pessoas Perderam Tudo Em Um Dia Milionários Em Um Dia Ficaram Pauperinos Hoje Não Vai Contecer Isso Por Causa Daquelas Tréguas Que Estão Programados Nos Próprios Computadores Porém Eu Digo De Novo Eu Creio Que Será Uma Uma As Bolsas Despencando Que Será O Primeiro Sinal Que O Fim Chegou O Plano Vai Ser Instalado Ou Revelado Iniciado O Plano O Plano Envolverá A Economia Que Por Sua Vez Vai Tirar Todas As Moedas Fortes O Dólar O Euro Qualquer Moeda Forte Vai Cair Em Valor Então For Um Novo Sistema Completamente Novo Sistema Da Nova Ordem Mundial Um Sistema Eletrônico E Para Utilizar O Sistema Eletrônico Terá Que Ter Um Chip Ou Alguma Coisa Eletrônico Identidade Eletrônica Na Mão Direita Ou Na Fronte E Pronto Aquela Parte Da Profecia Será Cumprida Porém Não Essa Economia Irmãos Eu Pessoalmente Creio Que Irão Detonar O Que Eu Chamo Nesse Site Do Kill Shot Esse Termo Foi Utilizado Pelo Eduardo Snowden Que Tirou Essa Informação Das Suas Fontes No NSA E Que Causou Todas Milhares Milhares E Maiares De Páginas De Matéria E Parte Do Plano Diabólico Do Illuminati Foi Revelado Que Seria O Kill Shot Uma Erupção Solar Violento Que Por sua Vez Causaria Uma Erupção De Massa Coronal Que Iria Jogar Em Curto Circuito A Maior Parte Do Planeta Terra Com as palavras Electricidade Cessaria Computadores Televisão Tudo 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 Até Carros Compartido Eletrônico Talvez Muitos Não Iria Mais Funcionar Em Um Instante Um Instante Faria Tudo Isso Acontecer E Se Essa Era Parte Do Plano O Illuminati Teria Já Entrado Nas Suas Escondirijos Cavernas Ao Redor Do Mundo Poucos Sabem Que Nos Estados Unidos Por Exemplo Tem Túneis De Califórnia A Washington E O Illuminati Tem Todos Estocados Lá Comidas Sementes Tudo Para Depois Do Caos Se Acalmar E A Maior Parte Da População Ser Eliminado Eles Saem Das Cavernas E Estabelecem Que Eles Crem Que Vai Ser A Utopia Só Que Vai Ser A Segunda Vinda De Jesus E E Eles Vão Ser Destinados Para O Inferno Para Todos Sempre Eles Não Sabem Isso Eles Pensam Que Eles Estão Criando Uma Utopia Mundial Debaixo Do Controle De Uma Ordem Mundial De Novo Então Esse Kill Shot Também Irá Causar Essa Erupção Irá Causar Muitos Terremotos Por Causa Que O CERN O CERN O Objetivo Do CERN É Tirar Do Ar Quer dizer Eles Vão Tirar Do Ar O Internet Que Eles Mesmos Inventaram Mas O CERN Vai Fazer Com Que O Escudo Magnético Da Terra Entre Em Coapso Permitindo O Efeito Magnético Da Ejeição De Massa Coronal A Ter Seu Efeito Seu Impacto Eletrônico Nas Coisas Digitais Aparelhos Digitais Do Mundo Tudo Isso Irmãos Vai Desencadear Muito Rapidamente Por Exemplo Se Você Ouvir O Noticiário Na Rede Globo Bandeirantes Ou Sei lá O Que SBT Quando Vocês Ouvirem Falar Que Houve Uma Erupção Solar Enorme Que Poderá Causar Interrupções Temporárias Nos Nos As Redes De Televisão De Rádio Os Sinais De Rádio E coisa Assim E Que Estão Falando Que Não Vão Permitir Aviões A Decolarem Por Medo Que Essa Interrupção Solar Poderá Afetar Negativamente Os Instrumentos Os Aeronaves Enfim Todos Esses Tipos De Noticiários Irá Saber O Irmão Que Chegou O Plano A Começar A Ser Des Vai Ser Revelado Agora Eu Queria Falar Um Pouco Nesse Nesse Vídeo De Alguns Aspectos Mais Polêmicos Do Plano Polêmicos No Sentido Que Poucos Que Têm Conhecimento Desses Detalhes Deixe-me Fazer Uma Pergunta O Irmão Ou Irmã Já Já Parou Para Pensar Qual Que A Obsessão A Obsecação Eu Não Sei A Palavra Certa De Hollywood Para Com Filmes De E.T. De Guerra Nas Estrelas Esse Tipo De Jornada Nas Estrelas Esses Tipos De Vídeos Esses Tipos De Filmes Os Irmãos Já Pararam Para Pensar Por Que Tanto Filme Produzido Assim E Por Que Nossa Curiosidade É Tamanha Para Ir Nos Filmes Assistir Os Filmes Que Têm Esse Tema Não É Só Ficção Eu Creio Que Faz Parte De Programar Nossos Mentes Para Aceitarem Em Teoria Parte Do Plano Que É Mais Sinistro Parte Do Plano Que Eles Vão Revelar Vai Envolver Uma Suposta Invasão De Extraterrestres Acredite Se Quiser Irmãos Esse Plano Irmãos Vai Envolver A parte Sonoro Quando Por 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 Exemplo Aquele Filme Do Futurista Do Independence Day Dia da Independência Que Teve Aquele Disco Voador Gigante Enorme Em cima Da Cidade De Nova York Foi Um Filme Bem Popular Eu Não Sei Duas Décadas Atrás Mas Vai Ter Literalmente Situações Que Vão Aparentar Ser Esse Filme O Que Eu Entendo Dos Estudos Há centenas E centenas De Horas Que Eu Tenho Dedicado A Estudo Disso Parece Que O Plano Envolve Uma Suposta Invasão De Extraterrestres Cruéis Que Vão Aterrorizar A População Do Planeta Vai Ser Terrível Dias Terríveis E Aí Vai Aparecer Uma Invasão De Extraterrestres Bons Que Vão Nos Poupar E Nós Vamos Ser Tão Agradecidos Para Esse Segundo Grupo De Extraterrestres Invasores Que Vamos Poder Aceitar A Liderança Deles No Nosso Planeta Irmãos É Um Plano Tão Aquém Da Realidade Nossa Que Vai Ser Difícil Até Os Mais Pervorosos Na Fé Rejeitarem O Que Eles Estão Enxergando Com Os Próprios Óbios Vai Ser Uma Coisa Tão Convincente Aliás Na Sua Palavra Deus Fala Em Segundo Tessalonicens Assim Sim E por Isso Em Segundo Tessalonicens Capítulo 2 Versículo 11 Por isso Deus Lhes enviará A operação Do erro Para Que Creem Creem A Mentira Vai Ser Uma Mentira Tão Convincente Que Até Os Mais Esquéticos Vão Estar Em Maus Lenções Para Defender A Rejeição Do Que Está Obviamente Acontecendo Na Cara Eu Estou Preparado Para Essa Eventualidade Pode Pintar E Tem Que Pintar Pode Pintar Pintar Disco Boador Sonoro Efeitos Sonor E Luzes E Acontecer Criaturas Saindo Como os Filmes de Hollywood Eu Vou Só Arrepender Os Demônios Em Nome De Jesus Eu Sei Que Tudo Faz Parte De Uma Grande Jogada Infernal Eu Digo Tudo Isso Porque A Igreja Não Tem Preparação Nenhuma Para Essa Ilusão Enorme Que Está Precisa Acontecer Então Para Resumir Eu Creio Que Talvez Um Colapso Econômico Será O Prelúdio Dos Tempos Do Fim Pode Ser Também Uma Guerra Que Explode Talvez No Oriente Médio Que Começa A Desencadear Depois A Economia Global Entrando Em Colapso Pode Ser Uma Erupção Solar Que Tira Do Ar Toda A Comunicação Várias Coisas Principalmente Eu Estou Mais Crendo Que O Illuminati Que Vai Causar Essas Interrupções Na Sociedade Humana Globalmente Irá Tirar Da Economia Seus Investimentos Que Eles Mesmo Tenham Manipulado Através De Anos E Anos Ou Seja Eles Pegam Vastos Quantias De Dinheiro Colocam Num Investimento Como As Bolsas De São Paulo Só Nos Últimos Dois Três Dias São Paulo Despencou Mais Que Dois Por Cento As Bolsas Investimentos Bovespa E Parecia Que Estava Em Queda Livre De Pente Assim É Assim É Quando Illuminati Tira Seus Investimentos Causando A Queda Aí Todo Mundo Começa A Vender Em Pânico Eles Pegam E Compram Mais Barato Depois Sobe De Novo A Bolsa É Tudo Jogado Toda Economia Global É Um Grande Jogo Sinistro Do Diabo E Quando O Diabo Decider Que Está Na Hora Ele Vai Tirar Todos Seus Investimentos Através Através De Investidores Do Illuminati E Esses Não Vão Investir De Novo Como Tenho Feito Durante As Últimas Décadas Eles Vão Permitir Que As Bolsas De Fato Despenca Cada Vez Que Abre As Bolsas De Novo Despenca Ainda Mais E Vai Ser Um Horror Pessoas Vão Perder Tudo Fábricas Vão Perder Todos Os Investimentos De Reservas As Únicas Que Vão Sair Bem Aqueles Que Não Jogaram Nas Bolsas E Aqueles Que Terão Conhecimento Antemão E Tirado Investimentos Agora Irmãos Se Tirar Os Investimentos Das Bolsas E Colocar Em Reais Ou Dólares Ou Euros É Mal Colocado Tem Que Colocar Em Metais Preciosos Como Prata Ouro Tem Que Ter Aquele Tipo De Quantias Pequenas Para Poder Depois Do Colapso Poder Negociar Compras E Para Mantimentos Se Vocês Têm Investimentos Nas Bolsas Eu Acho Que Está Na Hora De Tirar Seus Investimentos De Qualquer Tipo De Bolsas Investimentos Desse Tipo Eu Acho Que Estamos Muito Próximos E Quando Todo Mundo Ficar Ciente Puxa As Bols Estão Caindo Vai Ser Tarde Mais Para Você Tirar Seus Investimentos E Aí Você Não Vai Poder Comprar Ouro Prata Coisa Assim Pedra Especiosa Coisa Assim Qualquer Tipo De Investimento Que Tenha Mais Durabilidade Do Que Uma Economia Uma Moeda Qualquer O Dólar Vai Ficar Sem Valor Nenhum Eu Me Lembro Da Segunda Guerra A Primeira Guerra Mundial Na Alemanha Quando Teve A Inflação Bárbaro Que Teve O Marco Que Tinha Um Bom Valor Perdeu Completamente O Valor Mas Eles Estavam Imprimindo Dinheiro Com Um Lado Apenas Impresso Por Causa Que Tinha Que Poupar A Tinta E Tinha Notas De Cinco Milhões De Marcos E A História Verdadeira Verítica Aconteceu Que Um Cara Foi Comprar Um Pão E Tinha Um Carrinho Limão Lotado Com Dinheiro Nós Sabemos Isso Do Tempo Do Cruzeiro Cruzado Cruzeiro Novo Cruzado Novo Aqueles Dias Podia Ter Um Carrinho Limão De Dinheiro E Ter Nada E Levou Na Padaria Para Comprar Um Pão Uma Bengala E Chegou Lá Com Carrinho Limão Lotado Com Dinheiro E Quando Saiu O Dinheiro Estava No Chão E O Carrinho Limão Tinha Sido Roubado Porque O Carrinho Limão Tinha Mais Valor Do Que Todo Aquele Dinheiro Dentro Do Carrinho Então O Dólar Vai Ser Sem Sem Valor Nenhum Então Se Você Tem Investimentos Em Dólar Em Real Em Euro Em Qualquer Moeda Yen Investimentos Agora Quanto Ainda Há Tempo Investir Comprando Joias Coisas Que Tem Ouro Algum Valor Intrínseco E Eu Acho Que Já Chegou Essa Hora Para Fazer Esse Tipo De Mudança De Investimento Agora Irmãos Quando Começar Essa Mentira Do Diabo Mentira Do Inferno Vai Convencer Ser Tão Convincente Que É Real Essa Invasão De Extraterrestres Vai Ser Tão Convincente Vai Convencer Tantos Que Até Gigantes Na Fé Pessoas Que Têm Uma Fé Firme Forte Na Palavra De Deus Vão Ser Abalados A Palavra Fala Até Enganar Os Eleitos Se Por Possível Não Caia No Ganto Do Vigário Infernal Irmãos Tudo Isso Vai Ser Parecer Uma Invasão De E Sim Mas Lembre-se Disse Irmãos Se ETs De Fato Existissem Como No Hollywood Esses Filmes Do ET Quer Dizer Que Jesus Teria Que Ter Ido Em Cada Planeta Onde Tem ETs Para Se Dar Sua Vida Derramar Seu Sangue Precioso Para Perdoar Pecados Não Não Tem ETs Tem Demônios Tem Anjos Celestiais Mas ETs Da Forma Hollywood A La Hollywood Aquele Tipo De ET É Ilusão Do Inferno É Para Enganar Mesmo Os seres Humanos Cuidado Fiquem Fiquem Na Palavra Irmãos Não Saiam Da Palavra De Deus Prepare Para A Fúria Do Diabo Se Vocês Verem Uma Ouvirem Falar Da Noticiário Que Houve Uma Erupção Enorme Uma Erupção Solar Enorme Que Poder Afetar Sinais De Transmissão Coisas Assim Fujam Irmãos As Cidades Grandes Fujam Se Você Está Em São Paulo Fujam Deve Já Estar Preparando Um Lugar Divulgando O Local Para Com Suas Famílias Lembrem-se Naquela Época Não Vai Ter Telefone Celular Não Vão Poder Usar O GPS Para Poder Achar O Lugar Tem Que Ter Mapa Literalmente Mapa Físico Do Lugar Onde Vocês Vão Para Sua Família Claro Ué Não Tem Mais Eu Não Sei Onde Está Minha Família Estava Estava Na beira Rio Fora Da Cidade Sousas Na Estado De São Paulo Então Eu Vou Ter Que Andar Pé Até Lá Ou Pegar Carona Se Alguma Coisa Ainda Está Andando Eu Chego Lá E Chegando Lá Você Tem Sua Família E Poderão Sobreviver Até O Arrebatamento Da Igreja Lembre-se De Terremotos Todos Os Princípios Das Dores Em Mateus Capítulo 24 Todos Os Sinais Os Princípios Da Dois São Todos Fruto Do Ser Humano Estar Mexendo Com Coisa Que Não Convém Por Exemplo Há Uma Associação Direto Entre Terremotos E Erupções Solares Irmãos Especialmente Quando O CERN Fazer Com Que O Escudo Magnético Da Terra Entre Em Colapso Permitendo A Penetração Das Ondas Magnéticas Da Ejeição De Massa Coronal Então Irmãos Aquilo Vai Colocar Pressões Enormes Nas Placas Tetônicos Ao Redor Do Mundo Causando Terremotos Em Tudo Quanto É Então Quando Se Vocês No Brasil Até Começarem Ter Terremotos Enormes Então Pensam É a Ilha De Deus Não Não É a Ilha De Deus A Ilha De Deus Envolve Um Terremoto Global Os Terremotos Que Virão Como O Princípio Das Dores Do Diabo Estar Mexendo Na Superfície Solar Através De Raio Laser E O CERN Eliminando O Escudo Magnético Da Terra Irmãos São Jogadas Infernais E Os Cientistas Que Estão Por Trás Dessas Troços Eles Não Estão Nem Aí Estão Pensando Que Estão Fazendo Achando Outra Forma De Vida Ou Sei Lá O Que Eles Pensam Que Estão Achando Mas Estão Criando Uma Ímã Que Vai Eliminar O Escudo Magnético Da Terra Isso Vai Deixar A Penetração Das Ondas Magnéticas Solares E 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 Nessa Planeta Tudo Isso Faz Parte De Em Um Instante Quase Irmãos No Mundo Inteiro O Sistema Você Vai Ter Eles Saem Dos Seus Buracos No Chão Eu Digo Isso Porque São Cavernas Enormes Onde Eles Têm Estocado Providências Para Sobreviverem A Esse Troço O Elite Do Illuminati O Bilderberg Group O Maçonaria As Altas Camadas De Maçonaria Eles Sabem Desse Plano Tem Conhecimento Mas Poucos Têm Conhecimento Na População Geral A Igreja De Jesus Cristo Por Sua Vez Especialmente No Brasil Irmãos Onde Só Se Ouviu Durante Anos E Anos E Anos Não Nós Não Vamos Estar Aqui Para Qualquer Sofrimento Assim Porque Deus Nos Ama Ele Nos Vai Nos Tirar No Arrebatamento Eu Não Sei Quando Foi Que Deus Mudou Porque Para Mim A Palavra Fala Que Ele Nunca Muda Se Ele Permitiu Seus Filhos Do Primeiro Século A Morrer Em Mortes Violentos Ele Não Mudou Ele Continua Mesmo Sendo O Mesmo Deus E Ele Falou Que Antes Que Jesus Voltasse Teria Um Tempo De Grande Tribulação Que Quando As Pessoas Matassem Irmãos Preciosos Na Fé Achariam Que Estavam Fazendo Um Favor Para Deus Vai Ser Um Morro Se Prepare Eu Acho Que Mais Do Que Não Existe Mais Lástima Do Que A Lástima Que Vai Ocorrer Nos Corações Daqueles Que Receberam Avisos Como Esse Aviso Aqui E Ignoraram E Falaram Mas Tudo Bobagem Tudo Bem E Quando Estão Em Sofrimento Bárbaro Vão Estar Lembrados Eu Tinha Aquela Ilustração Eu gosto Tanto Irmãos Do Homem Que No Alto Mar Que Estava Com Salva Vida Nossa Estava Precisar Morrer Afogado E O Senhor Mandou Um Barco E O Homem Ficou Não 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 Eu Creio Que Deus Vai Me Tirar Daqui Deus Vai Me Fazer Vai Me Livrar Dessa Situação Aí Veio Um Barco Maior Um Navio Finalmente Um Navio Enorme Tentando Salvar O Homem O Homem Falou Não Eu Quero Ficar Aqui Porque Deus Vai Me Livrar Dessa Provação E Ele Morreu Afogado E Diante De Deus Ele Começou A Se Queixar E Falou Senhor Não Tendo Eu Tinha Fé Eu Tinha Fé Eu Estava Crendo Que O Senhor Me Livrar E O Senhor Não Me Livrou Eu Não Entendo E Deus Falou Eu Te Mandei Um Barco Eu Te Mandei Um Barco Maior Um Yacht Ou Te Mandei Um Navio E Você Que Se Teimou Então Paciência Eu Estou Te Alertando Querido Irmão Querida Irmã Se Prepare Para A Fúria Do Diabo Assiste Os Quatro Vídeos O Dia Do Senhor Para Pegar Uma Nova Forma De Olhar Nesse Assunto Do Dia Do Senhor E Assiste O Vídeo Preparativos Práticos Ou Clique No Setor Oito Desse Site Que Tem Essa Informação Prática Coisas Práticas Para Vocês Se Prepararem Um Pouco Melhor Para A Folha Do Diabo Eu Não Sei Quantos Vídeos Mais Eu Vou Poder Produzir Talvez Esse Seja Meu Último Vídeo Uma Coisa Que Eu Tenho Certeza Esse Site Junto Com Todos Os Vídeos No Youtube No Canal No Youtube Tudo Aquilo Vai Ser Retirados Um Dia Não Muito Distante De Hoje Eu Creio Que Essa Politicagem Suja Que Acabaram De fazer Com Internet E Essa Semana Passada Somos No Terceira Semana De Agosto Quarta Semana De Agosto De 2016 Semana Passada A decisão Foi Tomada Para Entregar O Controle Do Internet Para Outro Outro País Nosso Estados Unidos E eu Coçando A cabeça O que? Por que Queriam Abrir Abrir Mão No Controle Do Internet E foi Aí Que Caiu A Ficha Nos Estados Unidos Nós Temos Leis Protegendo Pessoas Como Eu De Ter Minha Opinião E Expressar Minha Opinião Mesmo Que Seja Alheio Ao Governo Ao Ao Sei Lá O que Eu Tenho Liberdade De Expressão Eu Posso Produzir Meus Vídeos Por No Ar E Eu Estou Protegido Pela Leia Saiu Da Leia Americana Não Tem Essa Coisa Então Se Alguém Na China Está Controlando O Internet E Achar Que Meu Site É Inconveniente Porque Eu Estou Transmitindo Verdade Simplesmente De Um Minuto Para Outro Desaparece Do Ar Aí As Pessoas Vão Entrar Não Existe Não Existe Me Tiraram Do Ar E Vão Fazer Isso Com Toda Voz Alheio Ao Sistema Do Anticristo Prepara-te Agora Esses Vídeos Irmãos Que o Espírito Santo Te indicar Abaixe Você pode Fazer Isso Abaixando Aqui Se eu Assistei no Youtube Você pode Abaixar Do Youtube Vocês Podem Abaixar O Vídeo Como Vocês Podem Ver Aqui Vocês Podem Utilizar O Próprio Comando Dentro Do Youtube Ou Vocês Podem Colocar Por Exemplo Eu Descobri Essa Utilidade Muito Util Coloca Como Estou Fazendo Aqui Na Tela Coloca O SS Nessa Posição E Ela Vai Dar Esse Comando Como Estou Demonstrando Aqui E Você Pode Abaixar O Vídeo Em vez Baixando O Vídeo Coloca O Vídeo Num Arquivo Cuidado Porque O Kill Shop Vai Tirar Seu Computador Provavelmente O Seu Computador Não Vai Funcionar Mais Depois Do Kill Shop Então Coloca Seus Arquivos Importantes Num Lugar Externo Um Drive Externo E Coloca Numa Caixa De Papelão Que Que Evita Qualquer Contato Com O Papel Alumínio Desse Tipo Que Você Embrulha Aquele Caixa De Papelão Que Tem Dentro Qualquer Componente Eletrônico Isso Protege Contra O Efeito Do EMC EMC Você Pode Fazer Até Por Seu Computador Inteiro Dentro De Uma Caixa De Papelão E Embrulhar Bem Embrulhado Com Várias Camadas Dessa Desse Papel De Alumínio E Você Pode Se Proteger Contra O Efeito Do EMP E Depois Deixa Depois Que A Erupção Solar Acontece E Os Lus Se Apagarem Deixe Lá Catinho Porque Vai Levar Um Tempo Para As Ondas Magnéticas Cessarem A Sua Atividade Acelerada Aí Você Abre Seu Com 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 E Quem Sabe Você Poderá Se Você Tem Uma Fonte De Eletricidade Solar Alguma Coisa Assim Que Você Também Protegeu Contra O Efeito EMP Você Pode Também Voltar A Utilizar Seu Com 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 Da Minha Bés Eu Estou Preparando Seminários E Tudo Para Ajudar Pessoas Depois Do Colapso Total Da Sociedade Eu Tenho Formas De Gerar Eletricidade Que Estão Protegidos Com Esse Faraday Cage Faraday Cage Protege Contra Esses Efeitos Magnéticos Eu Posso Gerar Eletricidade Eu Vou Ter Computador Protegido Todos Minhas Minhas Vídeos E Tudo Protegido Para Eu Poder Divulgar Quando Eu For Depois Que Todo Mundo Vai Ser Irmãos Vai Ser Como Voltar Para 1850 Não Tem Eletricidade Não Tem Carro Só Tem Cavalo Só Tem Transporte Vai Ser Como De Repente Voltar Atrás Século E Meio Atrás Não Vai Ter Nada Eletrônico Que Funciona Ou Que Funciona Não Vai Ter Eletricidade Então Não Adianta Mesmo Vai Ser Um Horror Mas Aquelas Pessoas Que Começam Usar Cuca E Falar Um Momento Se Eu Me Preparo Já Pensou Você Está Numa Vilarejo Algum Lugar Em Goiás E Eles Não Tem Mais Eletricidade Para Abobrear Água E Você Chega Lá Com Seu Gerador Para Poder Gerar Eletricidade E Puxar Água E A Noite Você Passa Filmes Que Você Tem Aguardado No Seu Hard Drive Já Pensou Como Processo E Você Poderia Evangelizar Muitas Almas Que Ainda Não Entraram No Sistema Do Anticristo Essa É A Forma Que O Meu Cérebro Funciona Eu Vejo O Diabo Está Com Planos Enormes Para Nos Tirar Do Ar Divers Para E E Estou Pedindo A Deus Descernimento Saberia Em Como Fazer Que Elias Eliseu Fez Com O Rei Da Síria Ou Seja Saber Os Planos Antimão Preparar Para Os Planos Para Ser Mais Que Um Vencedor E Quando Tudo Cessar E O Marca Da Besta Você Tem Que Ter Para Ter Eletricidade Comunicação Telefone Qualquer Coisa Comida Qualquer Coisa Você Não Pode Vender Ou Comprar Sem Ter A Marca Da Besta Eu Espero Que Eu Tenha Um Grupo Enorme De Pessoas Que Estão Sendo Alimentadas Com A Palavra Do Senhor Preparando Para O Arrebatamento Da Igreja Mais Que Vencedores Irmãos Uma Coisa Vai Acontecer Lindo Lá No Mato Quando Estamos Sobrevivendo Quando Eu Estou Lá Se Eu Chegar Se Eu Tenho Vida Depois Mesmo Eu Tenho Um Lugar Que Tenho Preparado Durante Anos Para Sobreviver O Que Está Vindo Talvez Nem Chego Lá Talvez Aquela Preparativa Toda Foi Para Outros Talvez Eu Estou Junto Com Minha Esposa No Caminho Para Lá Quando Não Dá Para Chegar Lá Tudo Bem Onde For Que A Mais Almas Para Cristo No Tempo Depois Que O Diabo Aponta Seu Plano Eu Quero Ganhar Mais Almas Para Cristo Do Que Em Todos Os Anos Da Minha Vida Até Então Quero Ganhar Almas Para Cristo Falar Para Pessoas Não Entrem No Sistema Diga Não Não Entrem No Sistema Do Anticristo E Ter A Palavra De Deus Para Compartilhar Ter Até Vídeos Que Eu Terei O Meu Computador Junto Que Terá Sido Protegido Com Faraday Cage Assiste Vídeos No Internet Como Se Preparar Tem Tem Um Grupo Grande Aqui Nos Estados Unidos Preparando Para Esses Dias Milhares E Milhares Dezenas De Milhares De Pessoas Eles Se Chamam De Preppers Preppers Estão Se Preparando Para Essa Eventualidade Com 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 A Estocando Com 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 Pode Achar Tem Uma Uma Série De Vídeos Que Eu Tenho Achado Eu Não Tenho Tentado Eu Mesmo Mas Como Conseguir Operar Um Motor De Gasolina Quase Sem Utilizar Gasolina Um Um Litro De Gasolina Ajuda Um Carro Andar Por 200 Km Tem Tem Pessoas Que Mostram Como Fazer No Youtube Eles Pegam É Bem Deixe-me Mostrar Um Poco Do Vídeo Aqui Está Vendo Como Eles Colocam Uma Mangueira Dentro Dessa Dessa Desse Frasco Fechado E Como Monta A Coisa E Eles Alegam E Tem Tantos Vídeos Disso Que Eu Acho Que Talvez Seja Verdade É Bom Tentar E Eles Vão Poder Sub-assistir Num Mundo Quase Sem Gasolina Com Motor Andando Ou Motor Gerando Eletricidade Tem Um Grupo Aqui Olha Só Esse Motor Está Gerando Começa Com Eletricidade Mas Eles Tirem Uma Eletricidade E Eles Geram Eletricidade Com Esse Motor É É É A Parte Tecnológica Dos Disco Voadores Que Vão Aparecer Em Todo Lugar Eles Têm Essa Tecnologia Há Um Século E Meio É Tecnologia Tesla É Uma Das Invenções Que Eu Tenho Descoberto Que Uma Vez Que A Gerador Começa A Girar Ela Ela Pode Girar Indefinitivamente Sem Eletricidade E Gelar Eletricidade E A razão Por que Esse Grupo Me Impressiona Muito É Que Eles Vão Em Lugares De Campos Missionários E Ajudando Pessoas Que Não Têm Eletricidade Não Têm Nada A Terem Disponíveis Eletricidade Para Bombar Bombar Água Potável De Poços Então Eles Estão Fazendo Isso Em Nome De Jesus Mostrando Como Ter A Parte Elétrica Então Faz Sentido Irmãos Assistem Esses Vídeos Irmãos De Prépes Em Todo Lugar Coisas Seus Agora Lembra Não Vai Ter Eletricidade Depois Do Plano Começar A Ser Desenvolvido Não Vai Existir Eletricidade Não Ser Que Você Está No Sistema Do Anticristo Ou Pega Gerador Que Você Pode Gerar Eletricidade Ou Pega Formas Que Você Pode Fazer Para Subexistir Fora Do Controle Do Anticristo Uma Coisa Principal Ache Um Lugar Que Tem Água Potável Bastante Um Riacho Algum Lugar Que Tem Um Nascente Onde Você Pode Junto Com Sua Família Subexistir E Você Não Vai Falar Hoje Por Exemplo Se Você Está Acessindo Esse Vídeo É Porque Ainda Não Aconteceu O Apagão Mas Você Terá Um Lugar Escolhido E Falar Olha Essa É Mapa Eu Vou Já Infirmir A Mapa Se Se Houver Esse Colapso Que O Pastor Elton Tem Se Referido Esse Apagão Global E Nós Não Temos Mais Comunicação Você Não Pode Comunicar Comigo Nem Eu Contigo Saiba Querido Filho Meu Sei lá Parente Ante Querido Eu Estarei Nesse Lugar Aqui Chega Lá Mesmo Mesmo A Pé Chega Lá Mesmo Que Leva Duas Três Semanas Para Chegar Chega Lá E Chegando Lá Eu Já Terei Comida Estocado Algumas Coisas Estocadas Para Sobreviver Venha E Uma Coisa Que Eu Creio Que Vai Acontecer Um Das Partes Lindas De Tudo Isso Quando Estamos Sobrevivendo Depois Do Coapso Econômico Elétrico Eletrônico Tudo Estamos Fora Do Ar Estamos Sobrevivendo Como Animais No Mato Vai Ser Coisa Linda Sabe O Que Uma Família Chega Sem Nada Sem Preparativo Nenhum Fugindo Da Raia Do Diabo E Eles Vão Dizer Estamos Sem Nada Estamos Com Fome Meus Filhos Estão Com Fome Tem Lugar Para Sim De um Momento Vamos Preencher O Formulário Eu Tenho Um Formulário Aqui Qual A Denominação Você Você Crê Que A Evidência Do Batismo Com Espírito Santo É O Dom De Línguas Você Crê Que Pode Ser Salvo Sem Ser Batizado Pelos Águas Você Crê Que A Volta De Jesus É Pré Meso A Sua O Seu Lugar Pelo Seu Formulário Que Você Acabou De Me Mostrar Você Anda A Pé 500 Km Nessa Direção Vira A Esquerda Anda Mais 300 Km O Acampamento A Direita Será O Seu Grupo De Pessoas Que Crem Da Forma Que Você Crê Não Irmãos Eu Estarei Tass Está Bem Vindo O Que Eu Tenho É Seu Deus Tem Me Ajudado A Preparar Para Esses Dias E Eu Compartio Com Grande Alegria O Que Eu Tenho É Seu Vamos Trabalhar Juntos Para Encorajar Um A Outro Juntos E Esperar O Arrebatamento Não Me Importo Das Suas Doutrinas Se você É Pré Mes Pós O Que Você É Meu Irmão Minha Mã É Cristo Jesus E Assim A Noiva Será Preparada Para O Arrebatamento Mais Um Vídeo Que Deus Nos Ajude Maranata E Se Esse For O Último Vídeo Que Eu Produzir Tem Sido Uma Alegria Compartilhar Do Meu Coração Para O Teu Coração Que Deus Se Ajude Pai Celestial Eu Peço Em nome de Deus Que Tu Possa Abrir O Entendimento Abrir Os Olhos Espirituais Que Cada Um Que Esteja Me Assistindo Nesse Vão Reca Em Nome De Jesus Amém Que Deus Sabe Se Meu Amigo Hoje Tu Tens A Escolha Vida Ou Morte Qual Vais Aceitar Amanhã Pode Ser Muito Tarde Hoje Cristo Te Quer Libertar